A gente se conheceu A gente se conheceu A gente se conheceu E quer joias Eu passei no Brasil, divulgações Daniel, divulgações oficial Início, joias A gente se conheceu E ela gritando Vai vaqueiro campeão Batia sem, colocou o boi no chão E a gente foi comemorar E a gente foi comemorar no caminhão Vai, o Anderson Download O guardo negou no baixinho do meu Ceará É que perto de sofrer a minha equipe, rapaz Pega os pontos, estamos juntos E de divulgações Eu dou divulgações Falei por Ronald Pita Deuton Oliveira Rádio Helo Verde FM Para o Pacão